Cara, às vezes a gente, assim, nós não temos, assim, às vezes a gente não tem ideia do quanto é importante, né, pra cultura, de uma forma geral, até você ser surpreendido por alguma coisa, né, que te mostre isso. Por exemplo, o maior prêmio que a gente recebeu até hoje, assim, de valorização, foi o lançamento de um livro, né, baseado numa música nossa. Esse aqui, né, que tá na minha mão aqui, Vitória de Aparecida. Exatamente. Vê se o Paulão foca aí, Paulão. Esse aí foi um livro escrito por uma escritora portuense que chama Natália Oliveira, e aí ela, quando, quando, eu conheci ela através desse livro, entendeu, assim, e depois ela foi me contar que a música dela, a nossa música ajudou muito ela, entendeu. Olha, Natália, dá pra pegar, Paulão? Olha aí. Inspirou ela a escrever esse livro, e aí ela fez a música, ela fez o livro baseado na história da música, mas ela deu uma vertente feminista pra história, entendeu, e que eu achei muito interessante, muito bacana. E o título da música é o mesmo do livro? Vitória de Aparecida, exatamente. É, e fala o que na letra, Branquinha? A música fala de uma jovem, um adolescente que foi estuprada pelo padrasto dela, né, e aí ela teve que se submeter à prostituição, nesse estupro dela, ela acabou ficando grávida, ela teve que se submeter à prostituição, teve um filho, né, que se chamava João, a Aparecida é a mulher. Teve um filho que se chamava João, e aí ela contraiu, ao longo dessa vida dela de prostituição, ela acabou contraindo HIV, entendeu, e morreu. E o que acontece? O filho dela conseguiu vencer na vida, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu vencer na vida, se formou em medicina, entendeu, e então assim, tem uma história muito, muito motivacional por trás disso. E ela deu uma vertente feminista, porque ela alterou os autores, alterou, deu uma vertente bem pessoal dela mesmo, na história ligada ao feminismo, o que eu achei mais interessante na... Que bacana, né? Histórias tristes que acontecem no mundo, né, retratados aí do rap e também na literatura, né, esse livro você sabe se tem disponível pra quem quiser comprar por aí, Branqui? Acredito que ainda tenha, ele foi lançado pela editora Viseu, né, mas quem quiser entrar em contato diretamente com a Natália, é só procurar ela lá no Natália Escritora, no Instagram. Olha aí, Natália Escritora já vai ter acesso à vitória de Aparecida, inspirada aí nesse rap dos jovens de atitude, né?